Ardo só de ilusão, frágil como um vulcão de agonia milhões de vezes Corre e olha esse mar antes de borbulhar, antes de devorar a gente Algo imenso virá sem se anunciar, sequer vai revelar os dentes Quando o santo vier, bicho, homem qualquer, coração quase que dormente Frente às multidões, coração aos leões, mais do que qualquer outro aguente Quando a bomba estourar e a sirene soar, estaremos pela torrente Algo imenso virá sem se anunciar, sequer vai revelar os dentes E o sol espreitar na janela será nosso corpo de mais que urgente A vida se anuncia pelas horas e cometas E nos consome toda hora espreita e se virá Se virá, se virá, se revelá, se revelá, se revelá Frente às multidões, coração aos leões, mais do que qualquer outro aguente Quando a bomba estourar e a sirene soar, estaremos pela torrente Algo imenso virá sem se anunciar, sequer vai revelar os dentes E o sol espreitar na janela será nosso corpo de mais que urgente A vida se anuncia pelas horas e cometas E nos consome toda hora espreita e se virá, se virá, se revelá, se revelá Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos das cenas Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos da sereia Força divina que move todo o tempo Pela rosa dos ventos transborde minha natureza Dos abismos sereias Força divina Rosa dos ventos Natureza Abismos Sereias